Eu já agradeço a Deus pela oportunidade de começar o nosso programa e falando desse assunto que é tão difícil, né? Que é superar um momento de dor, de medo, de angústia. Receber o diagnóstico de uma doença grave não é nada fácil. A cabeça fica inundada de dúvidas, vem medo, angústia, a autoestima fica abalada, né? Você tem vontade de desistir de si. Só que é nessas horas, como eu acabei de falar, que a gente precisa buscar dentro da gente fé e esperança e não desistir de lutar. E olha, pra vencer uma doença grave é preciso manter o foco na vida. Durante um tratamento de câncer, por exemplo, que existe perda dos cabelos, a mulher muitas vezes sente aquele abalo emocional muito forte e que por vezes se sente paralisada, é comprovado que a autoestima é fundamental no desempenho do tratamento. Então, a gente vai falar hoje de autoestima, porque possibilita que a vida social, pessoal, do trabalho continue, mesmo que a mulher esteja tratando um câncer, passando por uma situação difícil. Pra nos ajudar a repensar no que é autoestima e como é que a gente vai fazer isso nesse momento de dificuldade, é que a gente convidou a terapeuta, a instrutora de Teta Healing, muito querida Carol Manjini. Seja bem-vinda! Obrigada, querida. Obrigada, Carol. Vamos sentar aqui, fica pertinho de mim pra gente falar, então, sobre a importância da autoestima nesse momento difícil, no momento de diagnóstico de uma doença e até outras perdas, né? Sim. Autoestima, o próprio nome diz, né? É se estimar, se valorizar, se amar. Então, ela tá ali com o amor próprio. E o amor é a base de tudo, sem peguice, mas é o amor que traz a vontade de viver, a vontade de se entregar pra cura, de confiar na cura, né? Então, uma pessoa sem autoestima, a autoestima baixa tá muito relacionada a sentimentos de rejeição, que às vezes vem lá do útero, às vezes vem da infância, e a falta realmente de consciência de se amar. Se você não se ama, você cria doenças pra sua vida, você cria desordens pra sua vida e você não consegue amar o outro. Quando você acha que tá amando o outro, se você não se ama, você tá simplesmente projetando no outro, projetando o outro como uma muleta emocional, como uma pessoa que vai chegar pra te trazer a felicidade, você tá colocando no outro a responsabilidade da sua própria vida, da sua própria felicidade. Então, eu acho que a principal reflexão é, antes de tudo, aprender a se amar. É a autoestima. Isso, eu acho que é mais fácil de ser colocado em prática quando a gente não tá no meio do furacão, né? Mas a hora que você se vê numa situação, por exemplo, como a de um câncer de mama ou qualquer outro, e aí você começa o seu tratamento e vem a sua dificuldade em lidar com algumas coisas, sua perda de cabelo, sua falta de diminuição de libido, e aí, como é que ela consegue se gostar nessa hora? É, a autoestima, na verdade, vem de dentro pra fora, né? Claro que a gente pode fazer algumas coisas pra ajudar de fora pra dentro. Então, a ajuda dos familiares, o amor, o carinho, exercícios físicos que vão equilibrar essa energia, vão estimular hormônios que equilibram um pouco essa sensação, inclusive a própria libido. Mas, Cláudio, não tem como fugir de olhar pra dentro. Essa pessoa precisa de uma ajuda psicológica, ela precisa buscar dentro dela esse amor próprio. Que tá dentro da gente, a fã de todo amor. A gente vai continuar o nosso bate-papo, tem muita coisa ainda pra gente conversar, mas a nossa equipe foi conversar com um oncologista, que é o Felipe Moraes, e ele vai falar um pouco mais sobre como o corpo reage com a notícia de uma doença grave. É muito interessante, presta atenção na fala dele, porque o que a gente tá falando, como mesmo a Carol falou, não é preguiça, é importante, e você vendo como é que o corpo reage, você entende a importância de você olhar pra dentro. Descobrir uma doença não é agradável. Depois do diagnóstico, mudanças importantes acontecem no modo de viver. Isso traz uma série de conflitos no corpo e na mente, como explica o oncologista Felipe Moraes. As doenças afetam pessoas, elas não afetam corpos ou organismos. Então, quando alguém recebe o diagnóstico de uma doença grave como o câncer, não é só o corpo, o pulmão ou o fígado dela que tá adoecendo. Ela toda adoece, na sua dimensão psicológica, na sua dimensão biológica, na sua dimensão social, inclusive, porque muda a maneira como ela interage com as pessoas ao seu redor, e também no seu âmbito espiritual. Então, quando alguém recebe uma notícia de que está doente de uma doença muito grave, ela tem um impacto dessa notícia em todas as suas áreas que a compõem, em todos os seus núcleos de percepção da realidade. O estudo realizado por uma universidade nos Estados Unidos, revelou que quando a região frontal direita do cérebro é estimulada por emoções negativas, os neurotransmissores produzem substâncias que enfraquecem a imunidade dos pacientes. Por outro lado, quando as pessoas têm pensamentos positivos, elas estimulam o lado esquerdo do cérebro. Isso aumenta a capacidade imunológica. Quanto maior o bem-estar, quanto maior o suporte, quanto mais otimista a visão que você cultiva, quanto mais positiva a visão que você cultiva diante da doença, esses pacientes tendem a ter um menor sofrimento, tendem a ter uma passagem pela doença de uma maneira menos dolorosa, de uma maneira menos sofrida. As pessoas que encaram a notícia e, a partir dessa notícia, entram numa espiral de depressão, sofrimento, ansiedade, perda de esperança, perda de sentido da vida, elas terão mais dificuldades de enfrentar e passar por essa etapa de sofrimento. Por quê? A dor e a doença não é opcional. A pessoa, ela... aconteceu essa tragédia, infelizmente. Agora, a maneira como ela lidará com isso é uma questão totalmente pessoal. Então, se ela encarar, retorna a esse ponto, se ela conseguir encarar isso de uma maneira mais positiva, provavelmente ela passará por isso de uma maneira mais saudável. O doutor dá um conselho para quem está passando por esse momento. Busquem ajuda nos seus familiares, busquem ajuda nas equipes de psicologia, nas equipes de suporte espiritual e religioso que ela tenha à mão, como seus padres, seus capelões, enfim. Que você que está passando por uma doença, não queira enfrentá-la sozinha. Busque criar ao redor de você uma rede de pessoas que possam te ajudar, uma rede de pessoas que possam conectar-se com você e transferir para você bons sentimentos, boas emoções, boas energias. Pessoas que possam estar ao seu lado durante essa caminhada. Construa essa rede. Com certeza isso ajudará você a ter uma melhor passagem, uma passagem mais positiva durante o adoecimento. É isso. Muito obrigada, doutor Felipe. Muito bom tudo o que ele colocou, né? Sim. Importante da gente entender que isso é científico. É. Tem uma pesquisa, tem um pesquisador muito importante, não vou lembrar aqui o nome, mas uma pesquisa que foi feita, eu acho que é na Inglaterra. Ele colocou leucócitos, né? Glóbulos brancos da saliva, milhares deles, num tubo de ensaio. E o doador desses glóbulos ficou a mais de 30 quilômetros de distância. E mediram isso com o eletroencefalograma. Submetendo esse doador a emoções, né? Estresse, emoções fortes. E aqueles leucócitos, a 30 quilômetros de distância, já fora do corpo, reagiam instantaneamente àquelas emoções. O que isso significa? Significa que a célula do seu corpo tem uma consciência própria e ela se comunica de acordo com os seus pensamentos e os seus sentimentos, né? Então, é muito importante o amor próprio, porque quando você está com essa consciência de amor próprio, você está comunicando as suas células. E elas vão reagir instantaneamente. Isso é científico. Muito bacana. Muito boa a ilustração que você trouxe. Importante. Agora, eu fico sempre muito tocada quando eu converso com uma das minhas amigas, ou mesmo entrevistadas aqui, que passam por um câncer, por exemplo, que elas têm um sentimento que nunca me ocorreu, mas que é comum nas pacientes, que é a culpa. Muitas vezes a mulher se sente culpada por ter essa doença. Bom, eu vou falar uma coisa que eu adorei o que o doutor falou, mas eu discordo em um aspecto. Quando diz que aconteceu, a doença aconteceu e é um fato que não tem como mudar e ela pode mudar a forma de enfrentar. Concordo. Então, a partir do momento que o paciente chega com um diagnóstico assim, a gente tem que olhar para isso com cuidado, mas com o entendimento mais amplo de que ela trouxe essa realidade para a vida dela através do sistema de crenças dela, das culpas que ela já sentia. Então, muitas vezes essa culpa que o paciente traz à tona no momento da notícia é uma culpa que já existia anterior. Provavelmente a culpa que pode ter sido até o gatilho pela doença. Se a gente entender que o nosso corpo é energia, que é a menor partícula do seu corpo, a partícula subatômica é energia, então, houve um investimento de energia através dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, para tornar uma configuração de saúde numa configuração de doença. Olha aí a importância da gente investir na nossa energia para que ela seja boa. Por isso eu falei e eu digo, e eu fico muito maravilhada que a Bíblia já fala isso há muitos anos, né? Em tudo dá graças, a importância da gratidão. Isso fala-se muito agora, mas já está falado lá há muito tempo. Olha como é importante, quer dizer, eu digo que Deus deixou a gente, mas Ele deixou uma bula, um jeitinho de viver. É que a gente muitas vezes não compreende, ou não lê, ou não busca, mas está ali, tem que colocar em prática. E essa é uma grande dica para a autoestima, né? Através da gratidão você também chega nesse lugar. Isso é perfeito, porque às vezes as pessoas falam, ah, é fácil falar de gratidão, mas está lá morrendo com câncer, vê se você vai ter gratidão. Sim, eu tenho gratidão pela segunda chance, eu tenho gratidão por estar vivendo essa experiência e poder mudar. Eu posso mudar a minha vida o tempo inteiro. E é através do amor. Quando eu falo sem peguice, autoestima é amor próprio, né? Se nós viemos da energia da fonte criadora, é claro que toda desordem que acontece na sua vida, toda doença, está no desamor. Então, o desamor que vem da rejeição, o desamor que vem da falta de confiança, da falta de autoestima, né? Nós nascemos e somos moldados para cumprir com a expectativa do outro. Isso vai fazendo com que a gente calhe a nossa verdade, com que a gente se desconecte da nossa essência divina. E isso adoece. Então, a gente tem que parar de olhar para a doença como um mal a ser combatido. As campanhas são combate ao câncer, combate à AIDS, e eu acho que o principal, e hoje, graças a Deus, a medicina está indo por esse caminho, é você olhar para a doença como um sintoma de uma desordem anterior. A gente tem que ver a anterioridade da doença. Então, aproveitar essa doença, vamos trazer autoestima para essa pessoa, para ela querer se curar, mas a cura está quando ela entender a anterioridade. Ali acontece a cura. Eu vou te dar um exemplo de uma paciente que tem uma doença muito grave, que eu considero uma das mais graves, que é a dependência. Ela foi para o crack, ela ficou a vida inteira praticamente no crack, começou com 12, 14 anos, foi cocaína, a crack ficou nas ruas, e ela acabou se prostituindo nas ruas para poder conseguir uma pedra de crack. E hoje já tem 27 anos, e agora é a primeira vez que ela está limpa, já há quase um ano. Quando eu cheguei para atender essa paciente, eu não sabia o que fazer, porque ela não tinha como reagir, ela não tinha como falar, ela não tinha nem diálogo terapêutico. Ela vomitava, ela precisava de limpeza, ela estava abstinente, tremia. Eu perguntei para o criador o que eu tinha que fazer com ela, eu não ia desistir, porque se o criador colocou aquela paciente na minha frente, eu não ia desistir dela. E a resposta que eu recebi foi, dá amor e ensina a ela como se amar. E eu lembro que... Até me emociona. Eu ensinei para ela a primeira coisa, porque eu não tinha muito o que fazer com o diálogo, eu ensinei aquele abraço que eu te falei de coração com coração, que as células se comunicam, e a gente se abraçou por alguns segundos, e ela chorou, 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 e depois dali ela já estava mais leve para receber o tratamento. E eu fazia o tratamento nela deitada, porque ela não se sustentava em pé, e eu passei algumas sessões simplesmente enviando pelos pés dela amor incondicional, canalizando o amor da fonte e enviando para ela. Até que depois de umas três sessões ela reagiu, e ela sempre estava me esperando ansiosa pelo abraço. E ela foi reagindo, reagindo, reagindo. A gente trabalhou sempre com o acompanhamento dos psiquiatras. Os psiquiatras já tiraram a maioria dos remédios de tarja preta dela, e hoje ela fez a formação comigo, é uma terapeuta e está fazendo grandes curas. Que lindo, gente. História linda. Ká, eu tenho uma paciente que passou por um processo, que superou e que conta essas histórias, inclusive através de livros, é o segundo livro que ela lança, eu vou convidar ela para sentar com a gente já já. Perfeito. Tá bom? Mas me dá dois minutinhos e a gente volta, enquanto isso a gente recebe. Então, em alguns minutinhos, a nossa convidada, a nossa segunda convidada de hoje. Gente, o amor transforma. E esse amor que transforma não pode ficar no livro, não pode ficar na palavra, não pode ficar numa mensagem de Facebook, WhatsApp, Instagram. É um amor que a gente precisa viver, tá? Olha para dentro. Volte a se amar. Você é única, você é especial. Quando Deus te fez, lá no Gênesis, diz que ele olhou e ele gostou do que fez. Você é grande feito do Pai Celestial.